Que bom que você escolheu ou separou esse tempo para a gente meditarmos na palavra de Deus. Louvado seja Deus por isso, tá bom? E eu quero desafiar você a fazer justamente isso, tá bom? Vai lá no compartilhar, compartilhe esse link no seu feed, porque aí os seus amigos, as pessoas que te conhecem, o link vai ficar lá. E agora mesmo, no outro momento, as pessoas vão ter acesso ao estudo da palavra de Deus também, tá bom? Que Deus te abençoe você, espero que mais uma noite você seja abençoado por Cristo. Vamos abrir a Bíblia? Vamos estudar a palavra de Deus nessa noite? Amigos, o texto de hoje à noite, ele é um texto que eu confesso, Demorei um bom tempo para entender por que que Jesus fez o que fez. É um ato diferente de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, a partir do verso 18. Mateus, capítulo 21, verso 18. Nós estamos estudando aqui os acontecimentos da última semana de Cristo, da última semana de Jesus. E durante essa última semana, nós já estudamos que no domingo, né? No sábado da noite, ele jantou ali na casa de Simão, melhor. No domingo, ele entra então triunfalmente ali na cidade de Jerusalém. E nesse período da semana, ele vai a Jerusalém, ele volta à Betânia, ele vai e volta. E no estudo dessa noite, ele está voltando então ali para Jerusalém, para as festividades que antecediam ali a Páscoa, tá bom? É Mateus, capítulo 21, a partir do verso 18. Deixa eu botar aqui esse celular aqui no modo avião agora, né? Vai que alguém resolve me ligar agora. Então está aqui, desligadinho, para a gente poder junto estudarmos a Palavra de Deus. Mateus, capítulo 21, verso 18. Achou aí na sua Bíblia? Achou? Então, quero te convidar a fechar o olho, para orar aqui comigo. Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque a segunda-feira se passou, o dia foi bem corrido, mas agora nós temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e buscar, ó Deus, a Tua presença. A gente está aqui, ó Deus, porque a gente precisa de Ti. A gente sabe que sem o Senhor, a gente é egoísta, a gente é profano, imoral, a gente, ó Deus, é um animal de carga quando a gente vive longe do Senhor, mas quando a gente escolhe estar no Senhor, a gente pode viver como um filho amado, como um nobre filho de Deus. Por isso, nessa noite, que o sangue de Jesus seja derramado sobre a nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus, Ele tenha morado na nossa mente, no nosso coração. E que ao abrirmos a Tua Palavra, a gente possa entender o que o Senhor deseja para nós também, a partir dessa noite. O Senhor possa nos lembrar coisas importantes e que a gente possa colocar em prática, não apenas para ser feliz e ter vida abundante, mas que a gente possa colocar em prática para glorificar o Teu nome. Nós abrimos o Teu livro, a Tua Palavra que não muda, mas transforma. E rogamos a Tua presença, mais uma vez, em nome do Cristo. Amém, bom Deus. Amém. Mateus, capítulo 21, verso 18. Vamos lá? Vamos lá? Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado, senão folhas, disse-lhe, Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram, Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, respondeu, Em verdade, em verdade, vos digo que, Se tiverdes fé e não duvidardes, Não somente fareis o que foi feito à figueira, Mas até mesmo, se a este monte disserdes, Ergue-te e lança-te no mar, tal acontecerá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Irmãos, que relato intrigante da palavra de Deus, não é verdade? Como eu falei há pouco tempo, anteriormente, Eu demorei muito tempo para entender o que Jesus fez aqui. Na verdade, eu ainda estou tentando entender o que Jesus fez aqui. Porque esse, de fato, é um ato estranho de Jesus, você não acha? Jesus que sempre fez o bem, Jesus que sempre cuidou muito bem das pessoas, Que se preocupava, não apenas com as crianças, mas até mesmo com os animais. Jesus que, do nada, criou o Jardim do Éden. Aqui a gente vê Jesus amaldiçoando uma figueira. Não é algo estranho, vindo da pessoa de Jesus. Jesus simplesmente olha para a figueira, Vê que ela não tem frutos, E ele amaldiçoa a figueira. É uma situação estranha. Parece que Jesus, por causa de um desconforto, Por causa de algo desagradável, Agora ele usa o seu poder, Para descontar a sua raiva, o seu ódio, Né? Numa figueira. Não bastasse isso, Na sequência do texto, Jesus fala assim, ó, Ele não apenas amaldiçoa a figueira, Mas ele convida as pessoas a orarem, Ele fala assim, E tudo quanto pedirdes em oração, Crendo, recebereis. Parece que Jesus aqui está ensinando as pessoas a orarem, Para que a oração, Ela atenda os seus caprichos pessoais, Os seus desejos carnais também, né? Parece que, é bem muito estranho isso aqui, Jesus amaldiçoa a figueira, Jesus ensina as pessoas a orarem, Para conquistarem coisas materiais, Atenderem as suas paixões, Os seus caprichos pessoais. Mas, é um equívoco pensar assim, tá bom? Então, de antemão, eu já aviso isso, tá bom? Você certamente já deve ter ouvido aquele ditado, Que diz assim, ó, A fé remove montanha. Já ouviu, não ouviu? É um ditado popular, E, geralmente, a gente atribui esse ditado, Quando a gente tem uma dificuldade para superar, Quando a gente encontra dificuldades no nosso caminho, Na construção de um sonho, né? Daí a gente usa esse ditado, A fé remove montanhas. E esse texto, Esse ditado popular, Ele, de fato, Ele foi extraído Desse contexto bíblico aqui, tá? Porque Jesus falou assim, ó, Vocês poderão falar a este monte, Saia e se jogue no mar, E isso vai acontecer. Não foi isso que Jesus disse? Contudo, quando a gente analisa a Bíblia, A gente precisa entender o contexto, O que está acontecendo, O que Jesus falou, Quando falou, Observar os pormenores do texto também. Olha que coisa interessante, Quando a gente olha para esse texto aqui, Jesus não está dizendo assim, Você vai dizer para qualquer monte, Que ele saia da frente da sua vida, E ele vai sair. Jesus não se refere a qualquer monte. Olha o que o texto diz, Vamos rever aqui? Aqui no verso 21, Diz assim, E vocês direis a este monte. Jesus é específico, Ele está falando de um monte específico, E não de qualquer monte. E de que monte específico, Jesus está falando? Bom, Jesus está chegando em Jerusalém, Jerusalém foi construída num monte, O templo de Jerusalém, Ele está no monte, Que é o monte Sião. E quando Jesus fala assim, Direis a este monte, O que Jesus está falando, É justamente isso, Que você vai dizer para o monte Sião, Para ele se atirar no mar, E ele de fato, E isso de fato vai acontecer. Esse pedido de Jesus, E a maldição que Jesus impõe sobre a figueira, Eles precisam ser entendidos, No mesmo contexto, Tá bom? No mesmo contexto. O profeta Jeremias e Joel, Ele fala que Sião, Se tornaria uma figueira estéreo. Então, Quando Jesus amaldiçoou a figueira, Jesus, Ele está, Fazendo uma parábola, Relacionado, Ao monte Sião, Mas também a Jerusalém, E também ao povo judeu. A figueira, Aparentemente, Tinha muitas, Muitas folhas, O que indicava, Naturalmente, Que tivesse frutos, Não é verdade? Mas quando Jesus se aproximou, Ele não encontrou os frutos, Que ele desejava encontrar, Naquela figueira. Aqui Jesus está fazendo uma parábola, Relacionada ao povo judeu. Que durante milhares de anos, Receberam da graça, A verdade, A bondade de Deus, A palavra, O testemunho de Deus, E Deus de fato, Esperava que eles reproduzissem frutos, Dignos, De quem eles de fato, Diziam ser. Você já viu aquele ditado, Que as aparências enganam, Foi isso de fato, Que aconteceu, Ou estava acontecendo, Com os judeus, Nesse momento, Da mesma maneira, Como aconteceu com a figueira. Quando Jesus, Ele, Amaldiçoa a figueira, Jesus também está profetizando, O que iria acontecer, Com o monte Sião. Porque lembre-se, No monte Sião, Estava o templo de Jerusalém. Durante o último milênio, O templo ali, O templo de Herodes, Que substituiu, O templo, De Salomão, Que substituiu, Antes disso, Antes do templo de Salomão, Substituiu o templo, Ali, Que foi construído, No retorno dos judeus, De, Quando os judeus voltaram, Me fugiu aqui, Quando os judeus voltaram, Da Babilônia, Pastor Arleia, Eles voltaram da Babilônia, Houve uma construção, De um templo, E esse templo, Foi construído, Após isso, É o templo de Herodes, Tá bom? Mas durante o último milênio, Naquele monte, Passaram três templos, É o templo de Salomão, O templo que foi construído, No retorno, Da saída de Babilônia, E agora o templo de Herodes, O templo de Jerusalém, Ele tinha sido, O centro, Da religião de Israel, Não somente isso, Você vai lembrar, Que o templo de Jerusalém, Antes disso, O templo de Jerusalém, Na verdade, Ele era um desdobramento, Do santuário terrestre, Construído lá no deserto, Quando os judeus, Ou melhor, Quando os hebreus, Eles estão saindo do Egito, Eles vão entrar na terra prometida, E agora de maneira didática, Deus, Ele vai educar o povo, Como vai se dar o processo de salvação, O processo de redenção, Agora Deus manda construir um tabernáculo, Um santuário, Que existia lá no deserto, Deus diz, Olha, Vocês vão construir um tabernáculo, Para que eu possa habitar no meio de vocês, E aí, O tabernáculo no deserto, Ele era construído no meio da nação, As doze tribos tinham que acampar, Ao redor do tabernáculo, Três tribos de cada lado, A vida civil e religiosa, Da nação de Israel, Tinha como centro da existência, O templo, Ou o tabernáculo, O templo de Salomão, E agora aqui o templo de Herodes, Ele era na verdade um desdobramento, Do que acontecia lá no deserto, No tabernáculo, E o templo de fato, Ele era o centro da religião judaica, Durante os últimos mil anos, Pelo menos, Ele se reuniu naquele local, E aquele local, Era o templo, Era o centro da religião, O centro da vida dos judeus, Só que você vai se lembrar, Que na época de Jesus, A religião do templo, Ela estava contaminada, O templo havia se tornado, Um covil de ladrões, Os líderes religiosos, Que representavam, O próprio Cristo, Eles haviam se tornado corruptos, E pasmem vocês, Os adoradores, Que subiam a Jerusalém, Naquela semana, Alguns deles, Se tornariam assassinos, Porque aqueles mesmos, Que iam para o templo, Eles agora, Aqueles mesmos que dominavam o templo, Que orquestravam, O que acontecia no templo, Eles agora pediriam, A crucifixão de Jesus Cristo, Então quando Jesus, Ele fala assim, Olha, vocês vão dizer para esse monte, Atira-te no mar, Isso vai acontecer, O que Jesus está dizendo, É o seguinte, A religião, Centrada no templo, Ela vai deixar de existir, A religião centrada, Ou dependente, Do sacerdote, Ela não vai ter mais significado, A religião que depende, Dos sacrifícios, Ela também não é mais necessária, Tudo isso vai deixar de existir, E quando Jesus fala assim, Você vai dizer para esse monte, Que ele se atire no mar, E isso vai acontecer, O que Jesus está dizendo, É que o centro da adoração, Ele vai mudar de monte, Ele vai mudar do monte, Sião, Para o monte, Do calvário, O centro da religião, A partir da morte, Do Cristo, Não vai ser mais, A religião dos símbolos sagrados, Não vai ser mais, A religião das genealogias, Que importava, De quem você era filho, Não é mais, A religião das formas, A religião centrada, No templo, A religião dependente, Do sacerdote, A religião refém, Dos sacrifícios, Ela acabou, Está começando, Uma nova dispensação, Está começando, Uma nova época, Onde o centro, Agora, Será o Cristo, Onde o templo, E as igrejas, Agora, Não vão ser mais, Um lugar físico, Mas todo lugar, Onde dois ou três, Se reunirem, Ali estará presente Deus, Está começando, Um novo tempo, Onde agora, Você não dependerá, Mais do sacerdote, Porque em Cristo Jesus, Todos somos, Sacerdotes, A religiosidade de muitos, É o seu próprio drama, Não é verdade? Porque, Não apenas os judeus, Tinham se agarrado a formas, Não apenas os judeus, Tinham se agarrado, A símbolos, Tudo aquilo, Que acontecia no templo, Quer seja com o sacrifício, Com o sacerdote, A própria purificação do santuário, Tudo isso, Apontava para a vida de Jesus, Jesus deveria ser o centro, De tudo aquilo, Jesus era o sentido, O significado, Que tudo aquilo representava, Só que o drama dos judeus, Foi colocar a centralidade, Naquilo que nunca foi a centralidade, A religião das formas, A religião dos ritos, A religião dependente do templo, Dependente do sacerdote, E esse é um drama, Não apenas vivido, Pelos judeus da época, A nossa religiosidade, Também é muito agarrada, As formas, E a essência, Acaba passando batida, Quantas vezes, Você já foi numa casa, E encontrou a Bíblia aberta, No salmo 91, Lembra disso? As pessoas abrem a Bíblia, Deixam no salmo 91, E acreditam, Que aquela Bíblia ali, Aberta no salmo 91, Trará bênção, E proteção, Sobre aquele lar, Rito, Forma, A Bíblia só é uma bênção, Quando ela é lida, Quando ela é estudada, Quando ela é compreendida, Quantas vezes, Você, Viu pessoas carregando, No corpo, Um pingente, Com a cruz, Acreditando, Que aquele pingente, Trará proteção, Trará uma bênção especial, Quantas vezes, Você já viu pessoas, Tatuando, No seu corpo, Uma cruz, Um terço, Um santo, Esperando, Que aquela homenagem, De alguma maneira, Produza bênção, Ou traga religiosidade, Ou espiritualidade, Para as pessoas, Quantas vezes, Você já viu as pessoas, Colocando um terço, No espelhinho do carro, Para que esse terço, Proteja e abençoe, Quem está dirigindo aquele carro, Você está percebendo, Uma religião, Baseada nas formas, E não na essência, Quantas vezes, Você já assistiu, Pastores, Ungindo a água do copo, E quantas pessoas, Estão dependentes, Da unção, Dessa água, Quantas vezes, Você já viu pessoas, Pregando sobre a vassoura, Abençoada, Sobre a pedra, De Jerusalém, De Israel, E a gente vai, Se agarrando as símbolas, Assim como os judeus, Se agarravam ao templo, Quantas vezes, Você já viu, Pessoas vendendo na igreja, A semente da bênção, Já viu isso? É a dependência do templo, É a dependência do rito, É a dependência do objeto, E como a gente é agarrado para isso, Tem pessoas que não dependem, Nada disso, Mas dependem do templo, E acreditam que, Vida com Cristo, É aquilo que acontece, Das dez às doze, No sábado de manhã, Ou no domingo de manhã, Quando vão, A sua igreja, A missa, Alguns dependem do pastor, Quantas vezes, Você já ouviu a frase assim, Não, Fala lá para o seu pastor, Para ele te liberar, No sábado, Para você trabalhar, Ou quantas vezes, Você, Já viu pessoas falando assim, Pastor, Ore por mim, Será que, A oração de um pastor, Ela é mais poderosa, Que a oração, De qualquer membro da igreja? Todos nós somos sacerdotes, Chamados para ir direto, Ao trono de Deus, Todos nós somos chamados, Para viver uma vida, Uma vida cristã, Centrada no Cristo, Dependente do Cristo, E não do templo, Nem do pastor, Nem do objeto, Quantas pessoas, Você já viu agarrada, Ao cargo da igreja, A ser parente do pastor, Do padre, Quantas vezes, É dependente do templo, É dependente do pastor, É o agarrar-se, Muitas vezes, A guarda dos mandamentos, Mas as vezes, Nós esquecemos aquilo, Que é essencial, Uma vida, Baseada, Ou centrada, No relacionamento, Com Cristo, Com o Cristo, Quando Cristo, Amaldiçoa a figueira, Quando Cristo, Fala para os seus discípulos, Olha, Vocês vão dizer para esse monte, Que eles se atirem no mar, Cristo estava profetizando, Que aconteceria, Poucos dias depois, Quando ele, Verdadeiro sacrifício, Seria morto, Na cruz do calvário, Quando o véu do templo, Se rasgaria de alto abaixo, Declarando que tudo aquilo, Que acontecia ali, Não tinha mais significado nenhum, Igreja, Teria agora, Mais a ver, Igreja, Não seria apenas, Ir a um lugar, Ser igreja, Significaria, Ir a um, Relacionamento, Relacionamento, E cristianismo, É isso, Cristianismo, Não é aquilo, Que você faz, Cristianismo, Não é, Aquilo, Que você, Deixa de fazer, Cristianismo, É um relacionamento, Pessoal, E íntimo, Que você tem com uma pessoa, A maravilhosa, A maravilhosa, Pessoa de Jesus Cristo, A sua vida, Gira ao redor do Cristo, E você entende, Que santidade bíblica, É uma coisa, Que acontece, Todos os dias, Da nossa vida, Vida cristã, Não é aquilo, Que acontece, Apenas quando eu estou, Indo para, Para a casa de Deus, Quando eu estou, Indo para o pequeno grupo, Quando eu estou, Indo para a reunião, De oração, Nós somos chamados, Para ter uma vida, Centrada no Cristo, E a santidade bíblica, Ela se expressa, No ordinário, A santidade bíblica, Ela se expressa, Para além, Das paredes do templo, Eu tenho uma frase, Que eu gosto muito, E certamente, Você já ouviu, Eu falar ela, E talvez, Eu tenha falado ela, Aqui nessa igreja, Inclusive, A frase, Diz assim, A igreja começa, Quando o culto termina, Lembra disso? Porque quando a gente sai, Do templo aqui, Que a gente vai começar, A ser igreja, A gente vai viver a igreja, E a santidade bíblica, É justamente essa, A santidade bíblica, Ela se expressa, No ordinário, Então, É muito provável, É muito provável, Ou, É provável, Que exista, Tanta santidade, Na conversa, Com um amigo, Que precisa, De um conselho, Após o almoço, Da firma, Quando, Quando a gente vai, Para a reunião, De oração, E do pequeno grupo, É bem possível, É bem provável, Que exista, Tanta santidade, Naquela pizza, Dividida entre amigos, No sábado da noite, Do que, No momento, Que a gente está louvando, A Deus aqui, É, No sábado pela manhã, Pastor, Você está, É, Secularizando, A atividade, Da igreja, Pequeno grupo, O culto, Louvor, Não é nada disso, O que a gente tem que fazer, É santificar, A conversa, Que acontece, Depois do almoço, A pizza, Que a gente divide, No sábado à noite, O dinheiro, Que a gente, Socorre alguém, Quando está precisando, Pode expressar, Uma vida mais santa, Do que, O momento que a gente, Passa aqui, Porque uma vida santa, É uma vida, Centrada, No Cristo, Num relacionamento, Num relacionamento íntimo, Pessoal, Constante, Diário, Com o Salvador, E quando você, Se relaciona com Cristo, O que é importante, Para ele, Vai ser importante, Para você, No que, No que o coração, De Cristo, Coloca, A energia, Você também, Vai colocar, Aquilo que, É ruim, Para o Cristo, Também vai ser, Ruim para você, E é esse tipo, De vida, Que Cristo está, Chamando, A gente, A viver, É esse tipo, De religião, Que Cristo, Está chamando a gente, A vivenciar, A experienciar, Uma religião, Não dependente, Do tempo, Não dependente, Do pastor, Não dependente, Do local, Mas uma religião, Dependente, Do Cristo, A religião, De alguém, Que acorda, Todos os dias, Para viver, Vida santa, Para viver, Vida, Abençoada, Para viver, Uma vida, Abençoadora, E é isso, Que Cristo, Está falando, Olha, A religião, Sentada no templo, A religião, Da forma, A religião, A religião, Legalista, A religião, Que se preocupa, Mais com a letra, Da lei, Do que com o espírito, Do Cristo, Essa religião, Já não existe, O que existe agora, É uma religião, Baseada no Cristo, E quando existe, Uma religião, Baseada no Cristo, Você vai, Obedecer, Você vai cumprir a missão, Você vai se envolver, Você vai cuidar da sua família, É assim, É desse jeito, Mas voltando ao texto bíblico, E duas lições, Para a gente, Nos despedir nessa noite, Primeira lição, Jesus falou sobre fé, Não falou? Olha, Se você, Tiver fé, Você vai, Dizer para esse monte, Sair daqui, E se colocar, No mar, E isso vai acontecer, A primeira lição, Do texto bíblico, Dessa noite, É a seguinte, Amigos, A fé, Não se mede, Pelo seu tamanho, Porque tem gente, Que tem muita fé, Não é verdade? Tem gente, Que tem muita fé, Na loteria, Tem gente, Tem gente que tem muita fé, No dinheiro, Tem gente, Até que confunde, Muita fé, Com, 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 Domínio próprio, Com, Força de vontade, É a palavra correta, Já viu alguém, Fala assim, Tem a fé, Dê o seu melhor, Vai dar tudo certo, A fé, Não se mede, Pelo seu tamanho, Porque Cristo, Falou assim, Olha, Se a fé de vocês, For como um grãozinho, De mostarda, Um grãozinho, De mostarda, A fé, Se mede, Pelo seu objeto, Que objeto, Pastor? Pelo Cristo, Não é o tamanho, Da fé que você tem, É em quem, Você tem fé, E quando eu estou falando, De fé aqui, Eu estou falando, De relacionamento, A palavra fé, Do hebraico, Emunar, Agarrar-se a algo, Fé, Está relacionada, Mais a um relacionamento, Com alguém, Agarrar-se a Cristo, Agarrar-se a sua vontade, Do que ter, As suas satisfações, E as suas, E os seus problemas, Resolvidos, É agarrar-se ao Cristo, É fazer a sua vontade, É obedecer a Deus, Pensa comigo, Quem tem mais fé, Aquele que diz assim, Se eu for curado, Do câncer, Eu sei que Deus existe, Eu sei que Deus, O Deus me ama, Ou aquele que diz assim, Ainda que ele, Não me cure, Nele, Confiarei, Você lembra, Daquele evento, Dos três jovens hebreus, Na fornalha ardente, Quando Nabucodonosor, Pediu que todos, Se ajoelhassem, Diante da sua estátua, E aqueles três jovens, Eles se negaram, A se ajoelhar, Porque eles só prestariam, Adoração a Deus, Lembra disso? Quando questionados, Ou quando, É, Impulsionados, A se ajoelhar, Um dos jovens hebreus, Falou o seguinte, Olha, Nabucodonosor, Saiba de uma coisa, Se o Deus, A quem servimos, Nos quiser, Nos livrar, Ele assim, Pode fazer, Mas ainda, Que ele não nos livre, Nós não, Nos ajoelharemos, Perceba, É esse tipo de fé, Que Deus quer nos conceder, Não, Não uma fé, Baseada, No templo, Não uma fé, Que se agarra, Ao mandamento, Apenas, Não uma fé, De formas, Mas uma fé, De essência, Uma fé, Escondida, No Cristo, No relacionamento, Íntimo, Pessoal, Constante, E diário, Com o Cristo, A fé, Verdadeira, Não é aquilo, Que você é capaz, De fazer pelo Cristo, Mas é entender, O que Cristo, Fez por você, Algumas vezes, Você, Eu me deparei, Com essa situação, Pessoas que colocaram tudo, Numa campanha, De evangelismo, Numa campanha, Santa, E aí, Quando, Quando questionaram, O líder espiritual, Por que não foram atendidos? A resposta, Do líder espiritual, Era, Você não teve, Você teve fé, Suficiente para pedir, Mas não teve fé, Suficiente para receber, Pode um negócio desse? Fé, Não é aquilo, Que você faz, Fé, É aquilo, Que você compreende, Quando você, Compreende, O que Cristo, Fez por você, Porque a fé, A fé, Aumenta, Não é por aquilo, Que você faz, A fé, A fé, Aumenta, Por aquele, Que você, Contempla, A fé, É como um namoro, É como a paixão, A paixão, Por alguém, Não aumenta, Por aquilo, Que você faz, A paixão, Por alguém, Aumenta, Por aquilo, Que a pessoa é, Não é assim? Você gosta mais, Da sua esposa, Da sua namorada, Não por aquilo, Que você faz, Você gosta mais, Por aquilo, Que essa pessoa é, E significa para você, Então a primeira coisa, Que eu queria, Que você, Elevasse, Do culto, Dessa noite, É justamente isso, A fé, Não se mede pelo tamanho, Mas pelo objeto, A fé é um relacionamento, Cristianismo é um relacionamento, Seu com Cristo, E a medida que você vai, Se relacionando com Cristo, Você vai ficando cada dia, Mais parecido com o Cristo, Segunda lição, Jesus, Ele, Destruiu a figueira, Ou amaldiçoou a figueira, Porque a figueira, Parecia, Mas não era, Do mesmo jeito, Que os judeus, Diziam que eram, Mas também não eram, Jesus está chamando um povo, Para que tenha vida autêntica, Para que tenha uma vida, Coerente, Para que sejam árvores, Que tenham frutos, E não apenas folhas, E é por isso, Que eu volto a repetir, O cristianismo verdadeiro, Ele se expressa no ordinário, É no ato de gentileza, É no ato de bondade, É no ato de companheirismo, É no trato que você tem, Com a sua esposa, Com os seus filhos, É a maneira como você conduz, O seu carro, Como você conduz, O negócio da sua empresa, Se a gente é do Cristo, A gente foi chamada, Para viver como Cristo, Viveria a nossa vida, De nada adianta, O pastor Arley, Está aqui na frente, E eu posso até parecer bonzinho, Aqui na frente, Falo manso, Falo calmo, Falo de Jesus, Mas o Arley, Que está aqui no púlpito, Precisa ser o mesmo, No trato com os filhos, Com a esposa, Com os colegas, Com a família, Com os vizinhos, E Jesus está chamando a gente, Justamente para isso, Quando a gente tem um relacionamento, Correto e profundo, Com o Cristo, Ou melhor, Quando a gente tem um relacionamento, Correto e profundo, Com o Cristo, Obrigatoriamente, A gente vai ter um relacionamento, Correto e profundo, Com os nossos semelhantes, É por isso que a cruz tem uma, Aste que é vertical, E uma haste que é horizontal, Relacionamento correto com Deus, Para que a gente tenha relacionamento, Correto com os nossos semelhantes, Que nessa noite você, Deseje do fundo do teu coração, Aprofundar os teus laços, De companheirismo, Aprofundar os teus laços, De relacionamento, Com o Cristo, Com o Cristo, Jesus nos chama, Nesse tempo solene, Que estamos vivendo, Para a gente orar, Como nunca orou antes, Para a gente dedicar tempo, Para o estudo da Bíblia, Como nunca dedicou antes, Para a gente restaurar relacionamentos quebrados, Que a gente está postergando, Para amanhã e para amanhã, E que nunca chega, Jesus está chamando a gente, Para viver vida santa, Vida coerente, Vida poderosa, Existe uma música, Que eu gosto demais dela, E eu queria que você, Se tivesse oportunidade, Quando a gente terminar aqui o culto, Depois da despedida, Você colocasse ela aí no Youtube, E você ouvisse essa música, Essa música chama, Meu Universo, E a letra dela é muito linda, Porque ela fala assim, Eu não quero te dar só um pouco do meu tempo, Eu não quero te dar, Apenas um dia da semana, Eu quero que você seja o meu universo, Eu não quero te dar palavras como gotas, Eu quero que um dilúvio de bênção, Saia da minha boca, Que eu seja, Que sejas, Tudo o que sinto e que penso, Que de manhã, Cristo, Tu seja, O primeiro pensamento, Que encha cada um dos meus pensamentos, Que a tua presença e o teu poder, Seja o alimento, Jesus, Esse, Esse é o meu desejo, Que nessa manhã você sinta, Ou você peça a Deus, Para ser restaurado em você, O desejo pelas coisas de Deus, O desejo pelas coisas do céu, Para que você, Seja uma árvore, Frutífera, Abençoadora, Da vida das pessoas que estão ao teu redor, E para a gente ser uma árvore frutífera, Para a gente ter uma fé, Poderosa e vibrante, A gente é convidado uma vez mais, A pensarmos, Na preciosa, Graça, De Deus, Por cada um de nós, Que Deus abençoe você, É a preciosa, Graça do Cristo, É quando a gente entende, Essa preciosa graça, A preciosa graça do Cristo, Que se renova em nós, A cada manhã, Que a gente vai desejar todos os dias, Viver na presença desse Cristo, E fazer de Cristo, O centro da nossa experiência espiritual, O centro da nossa religião, Deus está chamando um povo, Para viver um cristianismo autêntico, Que se expande para além, Das paredes do templo, E Deus está chamando você, Para viver com o Cristo, Para ser alimentada dele, Para que aí sim, Você possa compartilhar, Com o maior número de pessoas possíveis, Deus quer te usar no teu trabalho, Deus quer te abençoar, E tornar você um abençoador, Na sua vizinhança, Na sua cidade, Na sua família, Ele chama a gente, Para fazer dele o centro da nossa vida, O que é importante para ele, É importante para nós, O jeito que ele trata as pessoas, A gente vai tratar também, Eu quero orar com você, Curve a sua fronte, Feche seus olhos, E juntos oremos, Querido Deus, Obrigado porque em Cristo, Nós encontramos, Graça, Misericórdia, Amor e perdão, Em Cristo nós encontramos, Não apenas isso, Mas, Nele nós temos vida abundante, A vida de um abençoado, Que se torna um abençoador, Nessa noite, Nessa noite, Nós queremos renovar, Nós queremos renovar, Os nossos votos, De amor, De compromisso, E de fidelidade, Com o Cristo, Queremos fazer dele, O centro da nossa vida, Para que ele, Habite em nós, Ele purifica, A nossa vida, Ele refine, O nosso gosto, Ele nos prepare, Para habitar, Nas mansões celestiais, Perdoa os nossos pecados, Nos conceda, Uma boa noite de descanso, E permita, Que amanhã, Possamos ter um novo encontro, Nesse bom local, Em nome de Jesus, Amém, Bom Deus, Amém, Meus amigos, Antes de você sair, Me permito aqui, Estender um abraço, De boa noite, A cada um de vocês, Que nos acompanharam, Na transmissão, Dessa noite, Que Deus abençoe você, É muito, Você é muito bem vindo, Aqui nesse canal, Então curta essa página, Para que você, Tenha mais acesso a ela, Tá bom? Compartilhe esse conteúdo, Para que outras pessoas, Possam ser alcançadas, E abençoadas, Pelo nosso Deus, Tá bom? Tchau,